Nenhum camponês foi ferido nessa batalha, hein, amigos? Grande dia! O Império nos liberará! Nós não precisamos provar nada. Já mostramos que há três defesas iguais. Máximo a gente faz uma por turno. Mas já vimos que funciona a estratégia camponesa. Já que o mapa é uma bosta. Pô, mas não dá não, velho. Já viu o tamanho da muralha da China? Que é onde se baseia isso aqui? Dá até tranquilo pra um grupo de cavalaria passar correndo ali, velho. Coloca... A plantação de chumbo. Cara, pra mim é tudo igual, velho. O caminho. O dragão de ferro. Todo esse trampo pra andar um milésimo e ficar parado. Não dá angoniasse. Isso é só pra demorar de propósito. A altura eu não sei. Tô falando na largura mesmo. A altura eu não sei. Tô falando na largura mesmo. A altura eu não sei. Tô falando na largura mesmo. A altura eu vou passar direto pra gente pegar a cidade ali de baixo. O antigo Magistrato está pronto. Come, resta e se prepara. Eu não vou tolerar a sloth. Lord Shugun-Gun reporting. Zhen-Yong shows the way. Russians will be provided. Lord Magistrato. Vem pra cá que a gente tem que pegar essas cavernas de gelo de Imirdrak. Seja lá o que for isso. Você pode colocar... Talvez recrutamento inspirador, né? Imaculada. Uma ferramenta de um dragão. Tem algum que eles estão cercando aqui? Aqui. Muitas baixas aqui. Não muda nada desses erros para o outro, velho. Talvez tenha que defender, então. Nunca ligue! Nunca falte! Estão dentro do meu alcanço ! Com três exércitos, ainda assim a baixa e moderada. Ainda agora, os dragões estão em nosso campo. O Lord Shugungan reportando. O Lord Shugungan reportando. É minha, por direito de sangue. Não precisa imaginar não, Fortune. Tem lá na campanha do Jeff Empires no canal do YouTube. Exatamente a campanha deles fazendo exatamente isso. Só dá um liga lá e conta a história bonitinha. Ok, você também está na muralha, né? Coloca aqui, coloca aqui, aqui e aqui. A nossa supermercada está garantida. Você tem que vir aqui e fechar essa fenda. Aqui está tudo fechado. Aqui também, então vem e fecha essa fenda aqui. Talvez seja até mais fácil você fechar aquela ali e o outro fecha por debaixo. Se eu conseguir enxergar alguma coisa aqui no mapa eu veria se tem alguma fenda que eu esqueci de fechar, mas acho que não tem nenhuma. O Lord Magistrate está pronto. Cuidado eles! Eu vou destruí-los! Café Etude. Estou querendo destruir meu exército de camponeses. Absurdo, simplesmente. Esse último castelo no céu... Dá para passar para os anões também, velho. Tem que pegar as fossas e o espinho de granito aqui. Que eu estou tentando enxergar. Aqui, inclusive, talvez eu pegue até para mim, para ser bem sincero. Porque aqui, pelo menos eu defender, dá para garantir que o passará não vai passar voando. Literalmente. Vamos colocar mais buff de reposição. Vou segurar essa região aqui, velho. Eu ia dar para os anões, mas mudei de ideia. Eu confio que eles vão fazer uma defesa muito boa aqui, velho. A muralha da China é feita com arroz e foda, velho. Essa aí, realmente... Nossa, por que que minha renda está a mil, velho? Que que sugou minha renda aqui, velho? Que que sugou minha renda aqui, velho? Ah, é porque esse exército está fora da porta. Ah, é porque esse exército está fora da porta. Faz sentido, faz sentido. Shaper of the Eight Winds. Alchemist of the House of Secrets. E é isso aí. Passa o turno. Para a gente poder andar no Reino dos Lanais de novo, senão fica difícil. O povo do GCCM, pelo visto, animou em colocar o povo para escalar a muralha. Ah, cara, eu espero que sim, né? Porque, meu, sinceramente... Já deu, né? De ver esses caras... Todo mundo aqui faz parte da escola do professor Xavier para jovens perdotados, né? Esse cara vai mexer a noite de cerco aqui, ó. Tanananana... Só na energia psíquica. Ele vai sozinha. A escada surge... Pou! Do nada, uma escada, parece. Nossa, faz o maior tempo que eu não olho aquele Discord de mods, né? Tô lá, mas... Só existindo. Que é para não ficar agoniado de ver as coisas que estão lançando no 2 e eu aqui sem modos no 3, eu acho. Tristeza. Uma coisa que eu não consegui tancar, velho, nesse 3, é ver uma facção, tipo Oráculos de Tzint, indo atacar um povoado, uma facção totalmente focada em magia, e eles usam uma escada de madeira para atacar. Fala, puta merda, velho, vocês são mágicos, velho. Flutua aí, mano, passa por cima, cara. Tá só tristeza, velho. Tem muita coisa para mudar para o mod, velho, muita coisa. Meu jogo vai explodir de tanto mod que eu vou colocar, mas eu vou jogar 10 FPS, mas não tô nem aí, velho. Não, não dá. Eu tenho que fazer esse serviço pelo povo, velho. Montar a compilação suprema de mods de Warhammer 3, velho. Eu tenho que fazer isso, não tô nem aí, velho. Tem muita coisa para mexer nesse jogo, velho. Ah, a facção de Khorne, ela vai subir dando cabeçada, velho. Vai fazer uma pilha de corpos. A gente sabe aquele que vive lá na Guerra Mundial Z, tá ligado? Mas todo mundo fica batendo a cabeça na muralha e morrendo, e vai fazer uma pilha de corpos e subir, velho. Foda-se. Olha os lagartos onde estão, mano. Caralho, os lagartos brabos, velho. Os lagartos ainda estão aqui, velho. Nunca duvidei. Até daria uma cidade para esse aí, se fosse meu aliado. Já que o cara tá praticamente perdido. Aquela cena do Guerra Mundial Z é foda e não é ao mesmo tempo, né? Pô, o cara tá ali vivendo, acho que há meses, né? Tá há meses tranquilo ali, há meses na condicionada. Aí, do nada, a galera fala, putz, é feriado hoje, hein? Vamos cantar aqui todo mundo junto, vai dar a mãozinha. Aí os caras começam a cantar, aí os zumbis se ligam e falam, não, ali tem gente, vamos lá. Tá, pô, vai tomando puno, né? Em uma parte da campanha tem facção de morto-vivo? Tem a facção da Neferata, que não tem no jogo ainda, né? Que é a do Pináculo de Prata. E tem o castelo de Gakenhoff e do Manfred. É, mano, é nada a ver o bagulho. É legal de você ficar lá na muralha, mas é nada a ver, velho. Ah, a Neferata vai ter que vir, mano. A região dela já tá aqui. Quando a região existe no mapa da campanha única, velho, serve desde que venha, velho. Enfrentar a emboscada. Essa emboscada é patética, não é tão boa assim. Enfrentar a emboscada. Nós vamos previstar. Então, Asshir, eu não sei te dizer, cara, porque eu sinceramente tava esperando que o rework fosse vir assim que lançasse o 3, né? Mas como é uma facção do 1, eu acho que eles vão guardar isso pro mapa combinado. Mas eu estou aguardando ansiosamente, velho. Seguem o arroz. Vou até deixar meu mouse longe pra não aceitar o presencialmente sem querer. Sair do círculo é rejeitar riqueza dentro de sua imaginação. Ouro e pedras preciosas são oferecidas livremente. Enquanto servos esculpem status de Jade com o seu semblante. Pegue o ouro. Essa riqueza garantirá um tesouro abundante. Não. Lide com isso. Slanesha, apenas lide com isso. Tem sabedoria. Com licença. Os lagartos estão aqui embaixo, né? Que eu vi. Aqui, ó. Mas isso é um dos lagartos. Pergou a sua ameaça pra eles, velho. É foda. Eles estão em guerra com a facção da Legião das Sombras? Legião das Sombras não existe, cara. Ih, rapaz. Já vai começar a aparecer agora? Ah, aí, Zé. Dá pra andar em marcha depois? Não. Tem realmente com a parada. É só andar pra frente, mas demora uma. É verdade. O que é isso? Eu pedi... O que é isso? Nós somos... Eles são... Aí com esse aí ficaria dois... Na verdade não. Com esse aí ficaria estável. Graças à expulsão aqui. É que eu não sei pra quem que eu vou passar. Vai até eu chegar na região que os lagartos estão brigando ali? Realmente eu não sei. O que é que eu vou fazer aqui, velho? Inclusive não sei nem onde está o deserto desses orques. Que fortificar seguramente não compensaria tanto para mim. Eu estou bem pertinho aqui. É só pegar o Pináculo de Prata. Tem que pegar esse Trivia Infecta no caso, né? Pináculo de Prata e dá para passar para o Hungry nas cidades. É isso, né? Faz uma pesquisa do Yang aqui para... Faz uma pesquisa do Yang aqui para... Tentar mais falar sobre a minha ideia que está foda. Pode colocar aqui mais uma... Relâmpago? Demônios do X-inch no meio do deserto. Cadê? Ah, esse aqui é o que sai da fenda. Sai dessa fenda aqui que abriu em outros turnos e pegaram a cidade ali. Acontece. O que tem que encontrar o Cafe? O que é que eu faço? O que é que o Cafe precisa de mim? É pior que uma cidade aqui outra aqui, né? São dois ataques que eles podem fazer. O Kairos inclusive está de feras, né? Apareceu, menino. Harmonia em todos Advoca Ok, você pode voltar para o seu portão Drogon-blooded Shugunga Natural Autoridade Café Eton Um turnozinho só com a fenda e pau, 50 de corrupção na cara, só pra ficar esperto. Um turno aberto a mais aqui. É muita corrupção de uma vez. Aqui a facção do Belacor. Nenhum outro pode me chamar. Essa é a primeira vez. A primeira vez que o Belacor vai ser jogada no dia 1. A campanha do Belacor se revela em si. E eu vou ter que jogar ela de novo, que falta fazer uma conquista com ela. Mas um dia eu farei, quando eu botar a morte no jogo. Bom dia, o Belacor sempre vai ser jogado. Essas terras partidas aqui, dá pra colocar coisa de dinheiro. Põe um de cada, né? Pra balancear. Não que esteja balanceado no momento, mas... Os Orcs devem estar nessa cidade aqui, né? Faz tempo que eu não vejo eles. E até aqui não. E esse aqui que tira a corrupção é só em região em Katai aí. Não adianta nada, velho. Demora essa parada aí também que eu não vou utilizar, sinceramente. Acho que vai cair toda essa cidade aqui. É muito ruim pra mim administrar elas, velho. A região cheia de corrupção não é a que tava com a feina aberta agora há pouco. Falha muito rápido a corrupção. Se você deixar a feina aberta... Simplesmente adeus. O bagulho sobe 50 de uma vez só, parece. Mas é só diminuir a... tirar uma parada que... Que volta a estabilizar. Inclusive aparece uma feina aqui no meio, né? Esqueci esse detalhe que aparece uma aqui pra mim. Tem que fechar ela. O favorito do Wizard é Shen Yong. O grande compass mostra o caminho. Você tem que ir pra lá, velho. Eu vi que o Shadow corte. Eu vi que o Bellacort já tenha um modelo, né? O que precisa fazer? Embora o modelo do 2 era... Eu vi que o Shadow corte. Eu vi que o Bellacort já tenha um modelo, né? O que precisa fazer? Embora o modelo do 2 era... Muito bom. O raio e o wade, quem muda? Mas realmente eu queria cumprimentar a pessoa que teve a ideia a cada сов. do marketing do jogo falou assim, gente, seguinte, tem uma ideia aqui vamos fazer um senhor totalmente genérico que vai substituir o Belacore na campanha principal caralho, genial todo mundo apertando a mão, estoura a champanhe abre viva, pô, a festa na firma inteira eu queria cumprimentar essa pessoa, de transformar o senhor mais popular dos demônios praticamente, em chacota por causa desse Yuri deixa o cara no prólogo quieto era só fazer o Yuri morrer no prólogo e tava tudo certo morre no prólogo, o Belacore assume e é isso, é só pra você dar no prólogo que o Belacore tá no jogo ou melhor ainda coloca o Belacore como senhor da facção do Yuri e todos os senhores genéricos você pode customizar do jeito que eles fizeram pro Yuri não só ele, ia ficar nice do nice do nice você ia ter mais de 20 variações de senhor genérico vocês falando meu nome aí só me faz rir de nervoso seu nome é Yuri, sinto muito se a gente tá te engano é o Yuri do jogo, tá desculpa aí, não é intencional não então tem que cumprimentar essa pessoa mano, fala mano, vamos colocar o Boris jogável mas senhor, e o Belacore? não, o Belacore não deixa o Belacore o Belacore não deixa em off não pode ser jogável não ou melhor, o cara falou assim não o Belacore vai ser jogável pra qualquer facção que derrotar ele mas senhor, não faz sentido os exércitos de Kislev serem liderados por um demônio não importa coloca no jogo vai ser sucesso ai ai velho meu nome também é Yuri, caralho dois Yuri no mesmo lugar agora até o... ah não, esse cara já tava aqui e eu lá, sem nenhum exército do meu lado acho que dá pra chegar em marcha naquele portal ali sem ter que atacar o outro não, não faz sentido nem pros demônios do caos aceitar o Belacore como líder de exército, cara sinceramente você vai aceitar o demônio que literalmente queria ascender a divindade pra matar os deuses do caos pra se vingar deles do seu exército sério e rapaz o cara apareceu das sombras aqui minha guarnição nem tá fundo essa região aqui vai ser foda de vingar com um exército só muito lugar pra proteger também tô esperando deve ser de sangue pra jogar de Khor não, o Belacore é curio dos demônios mas é demônio sobre a influência dele por mais que seja o demônio dos deuses do caos você como campeão dos deuses do caos sabendo que aquele cara é odiado por eles não vai se chamar ele pra lutar pra você não faz sentido tá literalmente um senhor conhecido por fazer traição com todo mundo praticamente, sei lá pensar num traidor é tipo um mendinho trai o mendinho do Game of Thrones é tipo um mendinho trai todo mundo dá benefício próprio auto-flagelação a punição deve ser severa e o castigo sempre é melhor quando é aplicado pelo próprio infrator ok tô lá me batendo dá pra gente vir nesse aqui já tem um exército de linguagem a voz me chama do que? eu não sei tá brincando com o meu que não alcanço tá brincando com o meu que não alcanço ai velho minha invenção guarda o castigo eu odeio muito esses reinos demora uma vida de propósito acho eles lindos mas acho seguramente demorado Eu tenho apenas um pai de sangue. A fortaleza é o que eu tenho que fazer. A fortaleza é o que eu tenho que fazer. A fortaleza é o que eu tenho que fazer. Vou pegar minha cidade aqui atrás, né? Adore minha cembre no final. Não dá pra você fechar essa fenda aqui pra mim. Só vamos ter que atacar esse cara aqui antes, porque você não vai deixar eu fechar a fenda. E tem outra facção de jogos aqui que o bioma é ainda pior pra mim. Que é bioma congelado. Uma localidade adequada. Fute em ordem, Franks. Eles têm um uso de sortes. Cathéia Internal. E que nada lê você. Vão voltar lá e ajudar com a região dos Orcs, que lá pelo menos tá mais fácil de atacar. Que é um lugar que eu vou fazer. Uma adição que eu vou fazer. Uma adição que eu vou fazer. Senhor de Yin e Yang. Senhor de Yin e Yang. Senhor de Yin e Yang. Ele será o Equipe. Ele será o Equipe! Um dos Orcs. Os Orcs. Ankara! Isso é o Equipe! É o Equipe! É o Equipe que o Equipe sempre está faltando. Os Orcs! do carro dá muita preguiça de fazer, velho, já vou esperar dar uma meia-noite pode melhorar essa aqui, essa daqui, essa daqui, pode melhorar essa daqui estamos com equilíbrio in em um então pra resolver isso é só a gente tirar um desses e colocar um in, no caso o outro de renda tira esse aqui então, e aí fica equilibrado, se bem que vai fazer a tecnologia agora aqui de yang né, tá fazendo, então não precisa tirar não, pode só melhorar, vai equilibrar falou Guto, que boa noite, falou pela presença aí ok, já que eu fui impossibilitado de andar no portal deste turno, segue o jogo secret potência e aí e aí a gente vai pegar a força assim bilantes ali será? mas assim que der naquele reino de slanesh ali eu vou atacar esses airs do zooli que tá lá não vou arriscar nada não, não vou perder a última alma o cara entrou um turno depois de mim e já conseguiu me alcançar nossa, toma essa passaragem, apenas tome tome que correu patético, nossa mas também olha esse exército, meu deus do céu cara, morreu, morreu obrigado, obrigado alma gritante muito obrigado alma gritante só tem demanda glorificada slanesh nesse exército o meu amigo meu amigo o lord da jade swan, felizmente recebe-te não aliança militar pode ser caos em comum, consegui uma conquista acho que é de fazer a aliança militar com não era 10 simultâneas ah não, é 5 facções simultâneas não ele tava no mesmo círculo que eu não tava na minha frente não boa noite acelera aqui né velho vai ser só os cara pilhando um monte de lugar aí pra ver aqui com dois exércitos da pra gente atacar esses orcos né região muito vasta assim é complicado não pera onde que vai ter rebelião ah isso ai foda-se sai sai da minha mente ah tá já sumi do círculo vem pra cá você é dentro do círculo esse aqui é o círculo da gula você é dentro do círculo e vislumbra rios de vinho e banquinhas de comida extraordinária uma demonésia surge e lhe apresenta uma outra cabeça descoberta ela promete que naquela outra cabeça é um alimento divino que choverá em seu império lá no plano mortal cadê o alimento? se fosse sorvete eu aceitava mas não é sorvete que sou feliz aqui parece que você está com movimento 100% ainda mas você não pode andar velocidade e unidade ganham o dia procurando vantagem táticos procurando vantagem táticos com muita vantagem vim para governar vim para fazer enviarei minha resposta uma creche e outros seja guardado Veja o seu desejo. Mexa como a água, luta como um. O dragão está morto. Redouble sua velocidade. Pode melhorar esses camponeses aqui. Minha renda não existe, amigos. Aqui está tudo certo. Acho que fiends eu fechei todas, né? As que estavam aqui em Katai. Tem essa... Nossa, os anões estão muito fodidos aqui. Essa daqui falta fechar, estava nas minhas pernas. Aqui pode melhorar essa daqui. Aqui não vai gastar nada, aqui também não. Apenas abandone e abraça. Eu não vou abandonar de fato porque dá penalidade de ordem pública isso. O que? Natural. O Império. O dragão está morto. Eu falo com as dragões do dragão atrás do café Long Live. Finalmente. Falta só a minha irmã agora. Magistrate, reportando. A máquina realmente gosta muito do Yang, né? É muito fã de Avatar, velho. Alchemista de Xiangyang. Está tudo desbalanceado, meu amigo. Tira isso daqui, tira isso daqui. Tira isso. Tira esse. Tira esse. Na verdade, tira esse. Deixa esse. Tira esse. Deixa o dinheiro. Marco faltando? Acredito que não. Não é. Todos que eu vi, eu fiz. Assistindo qual foi o que eu fiz. Acompanha do... Reduzir corrupção, que está realmente uma bosta aqui. Tem mais algum exército? Porque minha renda está a menos 6 mil. Então eu vou ter uma coisa errada ali. Deve ser você. E você também não. Ming Fan, nossa. Que é o espirito do espirito? Que é o espirito do espirito do espirito. Só o universo tem que ser. Minha renda está 2.500, acho que estaria por aí mesmo. Falando que agora o Yang está 6, né velho. Então vai ficar 7, né, na verdade, depois que eu arrumar as construções ali. 5, 4, 3, 2, e é isso aí, eu vou demolir tudo isso aqui. Tem que arrumar tudo isso aqui. Me foudas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei como, de verdade eu não sei como, mas equilibrou. Eu demolei 57 milhões de coisas e equilibrou. É isso. Eu não entendi nada, estou tão perdido quanto vocês. Agora dá, hein? Chega aqui. O que é isso? 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 Você não quer participar? Pelo amor de Deus, eu odeio o carnaval. Eu odeio o carnaval, cara. Mentira daqui, pelo amor dos deuses. Esse cara vai me atacar. E eu estou em marcha. Isso não vai ser legal. Mas enfim, dá para ganhar. Voltemos às nossas terras. Advanta. O chefe revela um caminho. É muito bizarro que você recupera mais no acampar nas suas terras inimigas do que nas aliadas. É muito bizarro isso. É muito bizarro isso. É, eu vou fazer. É, eu vou fazer. Só fazendo a parada de exército primeiro aqui. Acho que não tem mais nada para fazer. Agora construções. Floresta da Lua. Hum... Isso aqui não vai aumentar o dinheiro de nada, isso aqui pode aumentar, pomei e dá para colocar o level máximo, que é 12.000, aqui deixa só construir antes de eu gastar todo dinheiro, isso não vai sobrar, pode ser aqui, aí aqui a gente vai fazer, deixa eu ver o recurso já tem, faz o de aumentar a renda, aí vai ficar um Yang, um Yin, é equilíbrio, porque por enquanto é equilibrado, então um de cada permanece equilibrado, esse daqui, esse daqui, aqui é a mesma coisa, porque é só para ganhar dinheiro agora, perfeitamente balanceado, como tudo deve ser, já dizia tantos, e tecnologia vai desbalancear tudo, mas vamos lá, tecnologia, embora possa seguir para cá, pacto de alquimistas. Pacto de alquimistas. Pacto de alquimistas. Power no sangue. E é isso aí. Agora tem que torcer muito para os lagartos conseguirem pegar toda essa região ali de baixo, com os desapareceres Belacor aqui embaixo. Ai meu Deus, agora fudeu, é verdade? Tem guardição ali, mas ainda assim é preocupante. O Lord of the Jade Swan, felizmente recebe-te. Aliança Militar, mais uma. Por que não? Surpreendentemente não fui atacado no circo. Os abelhões, começar a funcionar entreposto em mim. Prazer de sofrer, satisfaça os desejos, riozisse sem pudor, nada mais importa, nunca importará. O exército favorito do Shen Yong. Pior que não, hein? Aqui! Não estou vendo aqui essa parada de vassalos, mas enfim, segue em frente. Esse está do meu lado, duvido que não me ataque. Pelo menos eu não estou em marcha. Vem pra cá. Vou tentar fazer o ult emboscado porque não deu certo a ult. Ifrit. Tem muita força do calça para bater aqui, hein? Seis! Mas vai ser um desafio com certeza. Vamos ver. Então agora o plano que a gente vai fazer aqui é bombardeá-los até não ter mais munição, meus amigos. Essa é a ideia. Os pensamentos em harmonia. Vamos gastar tudo o que temos aqui de munição possível. Jade crossbows. E depois a gente vai para cima. Ordem e balance. Estão e ferro. Carvalho. O Celestial. E é isso aí. Todo mundo no modo do ar, obviamente, né? Todo mundo no modo do ar, obviamente, né? Para o Mundo, Dragon. Para o Mundo, Dragon. Warrior crossbows. Sentem os meus Dragon. Traz os Dragon. Red, com o Trabatão. Você vai destruir aquela torre aí no meio, né? Trabatão alí. Não precisa de uma. Trabatão alí. 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 O seu coração está errado! Defendentes do Café! Defendentes do Café! Veja o que? O meu canhão está louco! Você põe o modo guarda, o modo atacar e o bicho sai correndo como uma besta desenfreada! Não é assim que o modo guarda funciona não! Tenantes! A Câmara do Café! A Câmara do Café! A Câmara do Café! A Câmara do Café! O Celestial! Todos me que dê a fé! Que dispon vos filhos! Então peda-los! Descabe-los! 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 Esse cara podia atirar por cima, mas fala que está bloqueado A gente está procurando o Cate! A gente está procurando o Cate! O Zid-Yang nos envia! A gente está procurando o Cate! Um correto! A gente está procurando o Cate! A gente está procurando o Cate! O Celestial! Olhe o Cate! Las Velocinhas! A gente está procurando o Cate! O Cate! O Rápido! Restore a ordem! E volta a torre! Tem duas torres, né? Tem duas torres, né? Essa daqui e essa da direita! Deixar um canhão em cada lado pra acertar elas! Estão e catalana! Es all were awesome! Uma fuga asses não! Isso! Estão em census! Estão e catalana! Agora eu destrói aqui Você destrói ali Como um Os Afinados esperam Morte Romani Drogens Grande cano Move as twins Restore Acorda Mas é que os reforços nem chegaram aqui ainda Os Afinados dos Drogens Drogens Não tiraram nada Os Afinados dos Drogens Camões Os Willa do Imperso porque você não está atirando nas coisas amigo, atire nas coisas do inferno Tente acertar que eles são alteradores montados ali Eles são bem chatos, focando no general Eles vão vir para cima? Ah, acho que agora eles vão vir Ué, você não era... Eu acho que um de vocês era Ying, quer dizer, Yang Perceba a informação VARIA CROSSMOLS O CELESTIAL VOLTOU AQUI O CELESTIAL VOLTOU AQUI VAS CELESTIAL VOLTOU AQUI O CELESTIAL VOLTOU AQUI O CELESTIAL VOLTOU AQUI VAMOS PEDRO DRAGONES VAMOS PEDRO DRAGONES Aparentemente os reforços estão dando uma volta pela direita aqui, para entregar na cidade. É, essa batalha é realmente com reforço, não vai dar não, né? Muita gente. Pronto, agora eles vão estar melhor aí. Até aumentar restringir dano deles. E dar ataque corpo a corpo. Agora que ela vai derrubar. Restore order! Mines as one. Jades warriors. Mines as one. Reposicionamento. Percebe a formação. O Emperor espera. Guidado pelos ancestros. Marchando como um. Am I on guard? Porn of Dragons. Hadouki, na Hadouki riu. 9 gunners. Repositioning. Bringing harmony. March in ordered ranks. Yes. March in ordered ranks. Shade planters. Repositioning. March in order to attack. March into a red. Am I on guard? Segura a emoção ai. Continua dando bala. A galera ta pesada. A gente pegar o meio antes deles chegarem que é lá em cima. Vamos lá. Defenda o reino! Vida e fogo! Praia o Dragão! Vida e fogo! Vida e fogo! Vida, guerreiros! Os pensamentos são harmonia! Dragão! Ele ameaça os Dragões! Vida e fogo! Vida e paz! Vida e harmonia! Vida e fogo! Praia os Dragões! Dragão! Eles vão morrer! Vida e paz! Vida e paz! Agora estivesse aqui! Vida e paz! Vida e paz! Vida e paz! Reposiciona! Percebendo oportunidades! Por lugar escolher! Vida e paz! Beleza! Destruí aquela ali! Fogo de projeto como sempre! Delicinha! Eles estão vindo aqui com todos os reforços na direita! Todos os reinos viram pra cá! Imediatamente, procurando o Kathé, venha com o Kathé, venha com o Kathé, venha com o Kathé Eu vou reclamar disso e falar que estou jogando mal, vai, isso aí é um tático É um tático sim, amigo Sentido por dragões, marchando como um, procurando o Kathé Jame Lancer, procurando o Kathé Expose Dragonguard Restore order Square Tenon Minds as one More infinite crime Descendant of dragons Amory This is the way Warriors Dragonguard Mawl Kathé Praise the dragons Sent by dragons Restore harmony Dragonguard Climb as one Dragonguard Seeking opportunity Leading the way Thoughts in harmony Celestial fury Attack in unison Shenyang's faithful Come on To the enemy Timo Valor Sendo Hino Jame Lancer Timo 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 De vez em quando! Xen-Yan nos envolve! Reposiciona-lo! Dragão! Sem desculpas! Mines as one! Ataca em unison! Para o Emperor! Celestial Fury! Nunca conquistar! Super lançado por favor! Mines as one! Líder em harmonia! Líder em unison! Líder em unison! Pelo amor dos deuses! Chato pra caralho! Eu vou! Defendentes do Capim! Para o Emperor! Jade cross-mold! Guiados pelos Ancestors! Pensos em harmonia! Eu uso meus aniversários! Líder em unison! Seja como um! Seja no Capim! Jade cross-mold! Dragão! Ataca em unison! Grande cannon! Naturalmente! Dragão-gun! Sorcerer! Dragão guard! Defendentes do Capim! Jade warrior! Defendentes do Capim! Offspring of dragons! For the moon dragon! Dragão guard! Dragão guard! Bringing harmonia! Deviver! Não se torna! Não se torna! Ainda a Angrã! Ou o Dragão Mundo! Que sonhamos! Que sonhamos! Que sonhamos! A pedra e a ferro! Eles vão morrer! Eles vão morrer! Eles vão morrer! A veniva de inimigos! Dragão guard! Jade cross-mold! Onde vocês voltam aqui e pegam o ponto? Ah, não, né velho? A general dele atravessou o exército inteiro e conseguiu caçar. Esse é o caminho, Jane da Crossbowl, reposicionando as artimanhas. Ataca em unison, para o imperador, luzando o caminho. Dragão, todos os dragões do mundo, cavaleiros, ordem e equilíbrio. Até a Cavalaria que me pediu para pegar esse ponto. Ataca em ordem, dragões! Não vamos perder tempo, só. Shen Yun é fã. O que é necessário. A vontade dos dragões! A harmonia do rosto! Um novo caminho! Lindo o caminho! Nós devemos reclamá-lo no nome do Imperador! Lá! Lá! No pé de braço, eu vou! Eu vou fazer os dragões! Cavalaria! Celestial Furi! Vamos lá! Tentas em harmonia! Cavalaria com o infinito prédio! Sentido pelos dragões! Tentas em harmonia! Seguem em formação! Nosos Ancestors decretam! E vocês vão! Eles vão perdoar! Dragão Kahn! Celestial Furi! Pronto para governar! Traga o caminho! Com alegria! Tentas em harmonia! Seguem em torno para governar! Cadê de dragões! Desculpa! Não se obedece! Não se obedece! Você não conquista! Deplique o Ordeiro! Eles vão morrer! Eles vão morrer! Chegando fatos do mundo! C望a os dragões! Outra o dragões! Ele é o marco! O dragão! Tô com medo daquela toalha acertar meu herói, então. Tenta vir aqui conquistar ela. Não sei se eu não consigo postar a galera ali, mas agora foi. Vou avançar aí. Vou avançar! Minha mente está pronta! Então seja, com o trigo infinito! Mantenha como nós! Defenda o mundo com prêmio! Cavalry, nós obedecemos! Cavalry! Cavalry! Ordem e equilíbrio! Xin Yang nos envolve! Vem com nós! Vocês não ajudam muito a trazer aqui, Snipers. Um guerreiro do caldo de alabar ali ainda. Vem com o vento! Ele ameaça os dragões! Reposicionando! Vem com as placas! Vem com as placas! Eles vão morrer! Cavalry! Cícero! 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 Vem com as placas! Toda a informação! Dragão Guarda! O cícero cícero! Vem com as placas! Vem com as placas! Vem com as placas! Vem com as placas! Cícero! Dragão Guarda! Estão pegando aquele ponto ali, show de bola, o poder de almas dele desapareceu Apareceu de novo o poder de almas Pegamos o ponto ai, ainda não, então está tudo pegando ele em tirar o herói Vamos jogar um cometa aqui no meio desses guerreiros do caos Pode ser que acerte o bastante dos nossos, mas É um sacrifício que eu estou disposto a fazer Vem, vem e o fogo, restaura a ordem Cavalry Move em formação Abandonar o canhão Estão doidão Vamos começar pegando o nosso aqui Ali em cima É só juntar a gente, o que a gente pega nesse meio Pegar o meu e acabar com a bola atrás Nossa, eu falei isso aqui, não vou conseguir segurar esse 10 não Muita gente de caos, velho, 3 mil contra 1.200 Cavalry Feio na fluta Levantando o caminho Reposiciona Onde está o seu caminho Ainda não é o seu caminho Nós acreditamos essa terra para Shen Yang Meu amigo, isso não foi fácil Vou ter que derrubar esse maldito Solrider aqui agora Grand Cannon! Marche em ordem de rank! Diga isso! Overwhelmed! Você aceita a disharmony! Sogrinder matou... Cadê? 31 Poderia ocupar aqui só para não deixar eles pegar a cidade Mas o exército de fora ainda está bem... Cheio, mas eu vou ocupar, vai! Vou matar bastante gente deles ainda Shugungun Lord reportando Eu acho que a conversão está full Tira esse negócio daqui Autoridade natural Põe reposição, urgente Isso me encaixa a minha estaciona Colocar runta, subiu de level Tanto faz, pode-se aumentar a renda Planície não vou fazer nada Estrada de Oz também não Aqui também não Se bem que Estrada de Oz sim eu vou fazer, mas não dá para fazer nada Terras fluviais Terras fluviais Pode melhorar esses daqui A renda O que aconteceu com os anões com os ogres? Não estava aqui nas últimas lives Os anões estão muito bem Os anões que a gente está ajudando estão muito bem Os anões que a gente está ajudando estão muito bem Já demos as nossas cidades para eles e eles estão vindo se defender até que bem Mas os ogres eles foram chutar da montanha Que estava de aliado E eles só estão vivos ainda Porque tem a cidade que fica no meio aqui da minha Da minha facção desde o começo Da minha facção desde o começo E aí infelizmente eu não posso passar a cidade para eles Porque tem que estar adjacente a capital A cidade que a gente quer viver Só vou conseguir passar a cidade de Katai Eu não quero fazer isso Eu queria ter que ganhar a cidade da montanha para eles Eu queria ter que ganhar a cidade R flush and gun lord report Mas da ai de baixo não tem problema não Leon mayor understanding continue Você vai assumir Tô muito ocupado Catarin pra pegar mais guerra Como eu disse eles iam me atacar aqui Alcance mais 20% pode ser para você Fica baixo então A gente vai matar muito a unidade de Slaneth Na batalha de 30 minutos Tão tempo que ficar lutando essas batalhas minúsculas Você sabe que vai ter que lutar essa batalha, se não eu perder uma galera. Você pode ficar com os que estão extremamente machucados. Disparentemente eles decidiram vir tudo do mesmo lado. É mais fácil para a gente. Aí é só montar o pelotão aqui. É mais fácil para a gente. Atendem-se! É, na teoria daqui vocês atiram, né? Na teoria, mas sabemos que não funciona muito bem isso. Eu ouço o céu! Dragão! Dragão! Mano, não é rampaço! Xen Yang é fiel! Os céus estão esperando! E eu ganho o Deus! E é isso aí, mano. Tem muito o que organizar amanhã. Não, não. Nós somos melhor atingidos. Nós somos melhor equipados. Nós somos mais dignos. A vitória é inévitável! Nós somos mais dignos! Nós somos mais dignos! Nós somos mais dignos! Não eu não tenho pensamentos. Que são dignos! Todos nós somos dignos deyour! Nós somos dignos de carros! Um notificador de seus trânsitos! Por que você não está atirando com ele, meu Deus do Céu? Isso, vai para linha diferente de tirar É tão bom saber que eu posso contar com você Eu cliquei aqui O meteoro explodiu aqui Beleza, mano, os caras conseguem refletir o meteoro, é isso? Ataque! Naturalmente Com alegria Xen Yang senta-nos Jorion e crossbar No dragão do Mundo E aí, Folha? Aproveitei um pouquinho sim Eu rebornei meu monge Agora eu estou falando mestre Pra mim, já é fase de upar Então, 2 XP ou não, eu pulo rapidinho No jorion No jorion Abraça os dragões! Minha mente está pronta! Defendentes de Cathy! Reposicionados! Vem! 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 Bora amiguinhos! Só que você desistiu! Vem! 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 Bem além dos anéis a gente pode me dominar, é uma frase que a gente tem que escutar nesse lugar Esse carnaval aqui é foda Os anéis estão indo com full stack para cima dos louros aqui Até que o full stack está mal-mendo Os guerreiros não ainda estão com uma unidade bem melhor aqui Se procurar uma vantagem tática É minha, pela direção de sangue Aqui aumenta a guarnição Vai estar uma rebelião aqui, já tem na verdade, mas a rebelião está bem fraquinha Nada tão preocupante E a gente vai ficar aí até rebô, porque senão a gente já viu Uma estratégia mais pensada O magistrado, reporte Vem até aqui Acho que aqui tem um exército Ah não, ele voltou Pois é, até os anéis são fãs do crime de Kataia Ganso que os anéis, senta meu poder Proterce a eles Conte a... Faltar em harmonia perfeita Fugen e o Lorde reportando Álcool do Impero Nunca se assistir Eu vou pegar a sua rota. Astro Malissa, eu quero ir no chave. Tinha um vômito e podreza. Um grande compasso mostra o caminho. O Lord Shugun-Gun-Lord está reportando Filha não pode ser esposa não, aqui na Game of Thrones Vamos em harmonia por enquanto Ah tá, Jiao-Chan, sabia Justo, nesse caso então faz sentido Floresta da Lua, pode construir aqui coisa que dê dinheiro se der O que que está a ordem pública? Mais um Vamos fazer uma dessa aqui e uma dessa aqui, aí fica em harmonia Se bem que não dá para fazer as duas Eu já tenho uma de cada né Tira esse daqui então e vou fazer um negócio de Yang e de Ordem Pública Apresenta de uma construção de Ordem Pública para segurar a bronca aí Aqui está menos três também Tira essa daqui E vamos fazer essa E o resto ignora Que eu não vou fazer nada com isso Herói no seu móvel ignora Aqui Vou ser danificado ignora E é isto Vou passar só mais esse turno aqui Salvar E amanhã eu faço a batalha do Slanesha Que isso não vai demorar muito né Olha quem finalmente decidiu falar comigo Olha quem finalmente decidiu falar comigo Demorou bastante até Quem é você? Ah tá, aquele exército estava lá em baixo Sem problemas Sem problemas Vou salvar aqui agora E aí E aí E aí E aí